E ontem à noite, alunos e professores da UPF conheceram o trabalho da escritora e jornalista Rosa Amanda Strauss. Ela veio até Passo Fundo para participar do projeto Livro do Mês. O livro intitula-se Wallace e João Vitor, foi escrito pela autora Rosa Amanda Strauss. Ele é um livro muito bom porque ele traz uma temática importante para a atualidade, que sempre esteve presente em todas as sociedades, que é a temática da desigualdade social. Diferentes classes sociais, violência urbana e relações familiares. Estes são alguns dos temas que encontramos nos livros de Rosa Amanda Strauss. Mas é com desenvoltura e habilidade que a escritora transforma assuntos distantes do universo infantil em obras repletas de imaginação e humor. Eu escrevi o livro por causa de um gurizinho desse tamaninho, que pedia moedinhas lá na esquina da minha rua. E aí eu dei uma moeda um dia, a gente começou a conversar, paguei o lanche no outro dia, a gente começou a conversar. E eu comecei a olhar e disse, caramba, o que é isso? De onde saem essas crianças? Elas não brotam dos canteiros, elas têm uma história, elas têm uma vivência. E aí resolvi escrever em cima disso. O projeto Livro do Mês existe há 10 anos aqui na cidade. Uma iniciativa para levar literatura e conhecimento às pessoas. É uma forma de as pessoas conhecerem a literatura contemporânea de uma forma responsável, lendo antecipadamente a obra, não apenas para saber de que conteúdo ela trata, mas tendo envolvimento com a estética do autor, com o estilo, com a originalidade com que ele escreve. E assim, muitos alunos se emocionaram com a história de Wallace e João Victor, dois meninos em mundos tão diferentes, mas com sonhos em comum. Muito embora eles tenham divergências econômicas, como por exemplo, Wallace tem uma situação econômica um pouco desprivilegiada pelo fato de ele ser um morador em situação de rua, e o João Victor ser um cidadão de classe média, eles se encontram, o interessante da autora foi que eles se encontram em determinado ponto da história, e é interessante também essa tentativa de unificar os dois personagens, mesmo tendo essa tamanha diferença econômica. E a história dos dois garotos, Wallace e João Victor, de classes diferentes, mas com muita coisa em comum, é enredo da obra trabalhada no projeto Livro do Mês de Novembro. Por isso nós recebemos aqui no estúdio a autora do livro, Rosa Amanda Strauss. Seja muito bem-vinda ao PFTV. Obrigada, boa tarde. Eu quero que você nos conte um pouquinho mais dessa história que a gente acabou de acompanhar aqui na reportagem, nesse encontro de ontem à noite aqui na universidade. O que mais que a gente pode falar dessa história? Pois é. Eu justamente ontem estava contando para os meninos, né, que até o momento em que eu escrevi essa história, eu já tinha passado por diversas fases, digamos assim, né, eu comecei a escrever para adultos, depois eu fui escrever para crianças menores, e eu já tinha toda uma série que falava sobre família, novas configurações familiares, etc., quando surgiu a oportunidade de eu escrever o Wallace a partir da vivência com uma criança real, né? Era um menino que morava perto de onde eu morava e que sempre me pediu uma moedinha, a gente vai dando uma moedinha e depois a gente faz um lanche, e depois, e aí a gente acaba conseguindo observar melhor a vida dessas crianças e tentar buscar o olhar dessas crianças sobre si próprias e sobre a vida, né? Como é que é para você abordar questões, então, como a violência, relacionamentos familiares, o mundo infantil? Olha, para mim é normal, sabe? Eu acho que a literatura, a literatura infantil, ela é literatura, né? Isso é uma coisa que muita gente esquece, ah, não pode falar disso para a criança, não pode falar daquilo outro, pode! Dependendo de como você fale, eu acho que não só você pode, como você deve, porque é isso que vai ensinar para a criança, que vai mostrar à criança o que os livros podem te trazer em termos de compreensão de si própria, de compreensão do mundo, de compreensão da sociedade. Não adianta você dizer simplesmente para a criança, olha, leia, meu filho, isso vai te ajudar a compreender melhor o mundo, se ele não encontra nos livros questões que o angustiam, né? Porque crianças também têm angústias, têm expectativas, a vida das crianças não é só era uma vez uma abelinha, né? Como é que você percebe o entendimento desses jovens, então, com essa literatura, através até dos nossos encontros aqui do Projeto Livro do Mês? Bom, o Projeto Livro do Mês é uma coisa à parte, assim, né? Do que a gente costuma ver por aí. Quando a gente fala da recepção dos jovens que participaram do Livro do Mês, ela é necessariamente difícil, necessariamente diferente de outros jovens que não participaram desse tipo de projeto, são recepções diferentes. O Livro do Mês, ele faz um trabalho incrível, prévio, de leitura, de compreensão. Então, quando a gente chega, a gente vem conversar com as crianças, elas já estão super preparadas, elas já leram, já questionaram. Então, elas vão trazer questões que são muito pertinentes, né? Algumas questões, eu disse assim, uau! O pessoal leu e leu com profundidade, né? O livro também inspirou um episódio da minissérie Cidade dos Homens. Isso. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, foi muito incrível. E eu acho que eu fui muito privilegiada aí, porque aquele episódio, ele foi dirigido pelo próprio Fernando Meirelles e pela Regina Cazé. O roteiro foi do Jorge Furtado, né? Então, sim, não podia dar errado. E apesar dele estar num contexto completamente diferente do contexto do livro, que já existiam os personagens do Cidade dos Homens, você vê o episódio e é o livro o tempo todo, né? Foi um trabalho incrivelmente bem feito e eu fiquei felicíssima. Foi super gratificante. Além desse trabalho, o livro também já foi premiado, né? O livro foi premiado no Brasil, ele foi publicado no exterior, foi finalista de um prêmio importante no exterior também. O livro, ele fez uma bela carreira. Tá certo. Fica aqui, mais uma vez, a nossa dica de leitura. Muito obrigada pela tua participação no Projeto Livro do Mês e aqui na UPF TV. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.